Pessoal, vamos falar sobre as lojas americanas, que contratou o Cristiano Zanin, que é o advogado do Lula, para atuar no processo dela contra o BTG lá no STJ. Será que tem alguma coisa estranha nisso daí? Vamos entender os aspectos dessa história toda aí, porque realmente tem muita coisa em jogo aqui, tá? Essa notícia foi sugerida por Império de Xandri, ministro Humpty Dumpty de Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as lojas americanas contrataram o Cristiano Zanin, advogado do Lula, na Lava Jato, para representá-las junto ao STJ, a ação que está correndo entre o BTG e as lojas americanas no STJ. E bom, no primeiro momento, isso não tem nada de errado. Não são tantos advogados bons no Brasil que você pode contratar uma empresa grande dessa. Ela entende que é um bom negócio você contratar um bom advogado, né? Sai mais barato do que você perder a causa. Então, é muito importante isso daí, né? Aliás, esse é um outro ponto que eu sempre falo muito, né? O pessoal às vezes tem medo, assim, de que a inteligência artificial vai substituir o advogado. Não, não vai, porque a inteligência artificial não é amiga dos ministros, não conhece o pessoal, não tem aquele... Pode substituir o advogado iniciante, né? O advogado de primeira instância ali, mas o pessoal que está há mais tempo na advocacia é muito network, muita gente que eles conhecem, que pode acabar ajudando no processo. É muito mais do que apenas o argumento puro e simples que está na ação, né? Ainda mais quando se fala em cortes superiores, STJ, STF. Então, assim, não tem nada de errado as lojas americanas contratarem o Cristiano Zanin. Elas estão com um processo bilionário, literalmente de 1.2 bilhões de dólares. O processo é o seguinte. As lojas americanas pediram o bloqueio, entraram com recuperação judicial, mas antes disso o BTG conseguiu bloquear 1.2 bilhão do caixa da varejista, justamente alegando o prejuízo dele, né? Então, isso não entrou na recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Recuperação judicial é a empresa, ela fica sem precisar pagar os credores durante um período de até dois anos. Em compensação, ela tem que apresentar um plano para sair da situação ruim que ela está, e lá na frente ela volta a pagar as dívidas todas, com juros, com correção, com tudo. Mas só paga lá na frente. E lógico, tem sempre o risco de dar ruim e acabar falindo e não pagar é ninguém mesmo, né? Então, assim, é uma coisa arriscada. O BTG queria, antes da decretação da recuperação judicial, pegar esse 1.2 bilhão que seria deles, na visão deles. Isso daí porque o que aconteceu com as lojas americanas está cada vez mais gerando a situação de que teria sido realmente uma fraude. Muito mais do que um problema operacional foi uma fraude. Então, é um caso bilionário, certamente os dois lados estão com escritórios de advocacia muito significativos, e contratar o Cristiano Zanin, que é um grande advogado nessa área, não é nada surpreendente. Agora, é aquilo que eu falo pra você. Quando você começa a juntar todos os pedacinhos dessa história, é que a coisa fica estranho. Por quê? É aquilo que eu falei pra vocês. Não é muito estranho que justamente no início de janeiro as lojas americanas tenham esse problema todo? Porque, para pra pensar, é muito pouco provável que eles tenham descoberto agora que tinha essa problemática toda aí. O mais provável é que eles já sabiam que estavam com esse problema há algum tempo e estavam empurrando com a barriga, esperando o quê? Esperando justamente o governo Lula. E por que estavam esperando o governo Lula? Porque eles têm expectativa de negociar alguma coisa com o governo Lula. É aquela história toda. O pessoal tem influência, sabe que o governo Lula não vai ter problema de gastar dinheiro com um empresário amigo deles. Então, pode ser que tenha isso daí. É isso que eu acho que é estranho. Contratar o Zanin por conta própria, só por isso, não faz, na minha visão, nada demais. É um grande advogado. Como eu falei, nessas cortes superiores, meu amigo, por que você acha que o Caicai ganha tanto dinheiro lá em Brasília? Porque todo mundo sabe que ele é íntimo de todos os ministros do Supremo. Então, se você tem uma grande empresa, se você está com uma causa no STF e você tem grana pra pagar pra ele, porque esses advogados não são baratos não, tá? Esse pessoal cobra uma grana. Mas é aquele negócio, você sabe que vai estar muito mais, muito melhor representado do que com outro advogado, que mesmo que seja muito bom tecnicamente, não tem o QI, o que indica ali, não tem o chamado embargo auricular, né? Que é aquela parada de poder falar no ouvidinho do juiz ali, né? Falar, olha só, juiz, olha só, tem isso aqui, isso aqui. É o chamado embargo auricular, que teoricamente não deveria existir, não deveria haver isso na justiça, mas que na prática existe, né? E não é só no STF, não, tá, gente? Isso acontece em todos os níveis da justiça. Por isso que eu falo, às vezes o pessoal fala assim, ah, quem que você contrataria de advogado? Olha só, o ideal é você contratar um advogado da sua região, que tenha experiência no fórum que você pretende entrar com a ação. Por quê? Porque esse cara já vai saber quem são os juízes que são bons pra um lado, que são bons pro outro. Já vai saber como é que se anda lá naquele fórum. Você contratar um advogado mais caro, mas que não conhece aquela entranha particular da justiça, pode ser pior no final das contas, né? Enfim, não deveria ser assim. Deveria ser puramente técnico, puramente no processo. Mas você sabe como é que são essas coisas. O Estado é o Estado. Essa máquina absurda de ajudar os amigos, de ajudar os conhecidos e coisa e tal, acaba dando nisso. E aí que fica estranho, como eu falei, né? Porque já tem esse precedente das lojas americanas tendo esperado até esse momento pra agora descobrir que tem um problema. Ih, caramba, deu ruim. Descobrimos aqui um problema contábil de 20 bilhões. Para com isso. Ninguém descobre de uma hora pra outra um problema. Eles já sabiam disso há bastante tempo. Eles estavam justamente empurrando com a barriga pra tentar fazer a recuperação judicial da forma mais favorável possível. E isso aconteceu agora, justamente no início de janeiro. Porque tem o governo Lula que eles esperam contar com algum tipo de ajuda do governo. Aquela ideia de que, ah, não, se as americanas quebrarem, vai demitir um monte de gente, coisa e tal. E realmente é muito triste isso, não é? Ninguém está satisfeito com as lojas americanas estarem quebrando. Mas o fato é que, ah, ninguém quer pagar essa coisa, não, pô. Lojas americanas, se tá mal no mercado, é porque tava fazendo alguma coisa errada. Não tá atendendo o público da forma correta. Porque eu tenho certeza que tem um monte de loja tentando vender pra um monte de gente por aí e tem muita gente ganhando dinheiro. As lojas americanas não estavam fazendo alguma coisa certa e alguma coisa estavam fazendo errado. Então, quem tem que pagar por isso são os acionistas mesmo. É o pessoal que tinha ações e tinha dívidas com as americanas, né? Então é isso daí, gente. Essa é a minha posição. De forma isolada, apenas contratar o Zanin, não teria nada a ver porque seria só mais um caso de um bom advogado naquele tribunal. Agora, quando você junta esses pedacinhos todos, fica estranha essa história mesmo. Eu tô achando que tem alguma coisa combinada, que já tava combinada há algum tempo, pra essa merda acontecer agora no governo Lula pra ter apoio do governo. Outra coisa problemática também é que certamente muita gente que é contra o governo Lula vai boicotar as americanas agora sabendo que tem essa proximidade toda do Lula com o caso das lojas americanas, né? É mais uma caixinha pra entrar lá na lista de boicote. Apesar de que, eu vou dizer pra vocês, eu acho muito pouco provável que dê até tempo de boicotar as americanas do jeito que a coisa tá indo. Tá cada vez se descobrindo coisas piores ali. Não sei se vai durar muito tempo não, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.